...pelo menos não quis contar os gols do campeonato gaúcho que ele considera obrigação, olha lá. Luiz Soares, atenção, saiu o goleiro, bateu o primeiro! GOOOOOOOL! Lindão, com certo tempo. Vem pro ataque Ferreira, e ele, e ele, e ele, Soares, senhoras e senhores. Atrás, Reinaldo, ele pega bem na bola, cruzamento dele é rápido, Soares, 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 Soares! Aplausos 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 Dois Dois Pera direita Estufar a rede De novo ele Tales no lugar de Dedé Cruzamento na entrada Da pequena área Gool Gool Ficou dividido ali com o Carbajo E o Thiago Santos Despacha pra frente Guilherme Lacerda Se complicou, olha aí Luiz Soares ajeitou, bateu pro gol Gool É do Grêmio É de Luiz Lucas Silva Boa distribuição na direita Cristaldo Tem cruzamento por baixo A bola chega no Soares Gool A Bíblia! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti